Tem várias formas da gente participar e da gente ganhar, da gente lucrar como analista master de licitação. A primeira forma são as licitações mesmo, que são aquelas compras maiores, objetos mais caros, até milionários, não tem limite de valor. Você vai encontrar licitações de 80 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 45 milhões. No caso, agora, das dispensas e das cotações eletrônicas, isso não é licitação, isso é um processo de compra direta, mas tem um processo, tem um passo a passo, e que você consegue também utilizar conhecimento de analista master de licitações, quer dizer, um detalhe que muda o jogo, um detalhezinho que vai lá, pum, e muda o jogo, e reverte aquela oportunidade para você. Mas no caso das dispensas e das cotações, os valores são menores, tá? Então, por exemplo, cotações diretas, você vai encontrar várias compras de produtos até 17 mil e 600 reais, e no caso das dispensas, a gente tem oportunidades para compras de produtos em geral, para serviços em geral, para serviços de engenharia, para obras, e que os valores, eles podem variar, né, até 49 mil, 999 reais e 99 centavos, e até 99 mil, 999 reais e 99 centavos. Então, as dispensas têm valores maiores, mas não são aqueles valores absurdos que a gente encontra nas estações, já com valores maiores, e que a gente vai escalando cada vez mais aí a sua carreira, tá bom?